Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAI Core i5 completo com SSD, claro, de 256, gravador de Blu-ray, Bluetooth, webcam, teclado novo e ainda veio até uma capinha de silicone para o teclado. Então eu vou estar fazendo o vídeo com essa capinha, mas é só uma capa e lembrando que o teclado é novo, então vamos lá para o vídeo. Antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD portátil de 500GB novo, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2450M, segunda geração 2.58GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB mais gravador de Blu-ray. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, caso o cliente queira, é só lhe falar no ato da compra, vai estar na descrição. Se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, é só vocês clicarem em assistir o vídeo e ver a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD. Antes você está fazendo a escolha errada e se arrependendo. Então tenha dúvida, dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bem, agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Tchau, tchau, tchau. E agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. Não tem nenhum detalhe para mim estar mostrando. Lembrando, o teclado é novo. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa dele também está bem conservado. Tem algumas marquinhas de uso, porque ele é todo desenhado aqui. Então tem algumas marquinhas de uso. Também é nada que afeta o desempenho. Mas está aí o visual do aparelho. Agora vamos dar uma olhadinha no que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.